Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro O Médico de Nossas Almas, psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Ruth Stefani, música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Dar a outra face Em determinado ponto dos ensinamentos do mestre, ele disse que aquele que fosse esbofeteado numa face, desce a outra. Claro que ele não apoiava a agressão física, ele estava usando de simbolismo, ele estava usando a imagem da pessoa que não deve revidar a agressão, da pessoa que deve orar por aqueles que a perseguem. Absolutamente, o mestre não apoiou a agressão física como ensinamento de vida, nem que as criaturas diante de agressões não tivessem alguma reação, Mas que essa reação fosse uma reação de luz, uma reação fraterna. Muitos são os eros de sombra que se formam para serem resgatados em outras encarnações, devido às pequenas agressões, às vezes até verbais. Pessoas existem que não encontram dentro do coração um lugar para a gratidão, para a sensibilidade, para o amor. Odeiam com facilidade, revoltam-se, agridem incessantemente e se esquecem de quanto e quanto Deus as amparou e de que, se elas vivem, vivem em função da misericórdia do Pai, que nos oferece sempre novas chances. Mas uma coisa é certa, meus filhos, devemos revidar com preces, esquecer, se não a ofensa, esquecer pelo menos as imagens negativas que as pessoas que nos feriram possam nos trazer ao campo mental e caminharmos sempre em busca da nossa evolução e da nossa redenção. Todos aqueles que, porventura, nos agridam ou nos persigam, também um dia buscarão na consciência do que erraram e o que fizeram na sua própria redenção.